Eu e minha família testamos positivo pro Covid e hoje eu tô aqui pra poder contar o meu testemunho pra vocês. Oi gente, tudo bom com vocês? Por aqui já está tudo bem, graças a Deus. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra poder estar compartilhando com vocês tudo que eu vivi, tudo que minha família viveu, pra poder estar ajudando a você que tá passando por um processo difícil ou até mesmo por essa mesma fase que nós passamos e dizer que Deus tá na frente de tudo e que Ele não perde o controle. Bom gente, se vocês escutarem algum barulho aí é porque eu tô aqui de frente pra janela, tá tendo obra ali fora, então acaba tendo um barulho de fundo, mas relevem, tá? E sim, bora lá pra contar tudo desde o início. Tudo começou no dia 7 de julho, no dia anterior a minha mãe tinha ido pra casa porque ela já estava aqui em casa há mais ou menos dois ou três dias, não me recorda o certo. E no tempo que ela estava aqui em casa, ela estava com uma tossezinha, mas era algo assim que a gente não desconfiava nada porque ela sempre teve um pigarro, sabe? Vira e mexe, ela sempre tá tendo uma tossezinha aqui e outra lá. Só que junto com essa tosse, ela também estava sentindo alguns sintomas de gripe. E aí no dia que ela foi embora, ela pegou e comentou comigo. Ela falou, Priscila, eu vou embora porque eu não tô me sentindo muito bem, eu tô me sentindo gripada e eu não quero ficar perto das crianças, porque a gente não sabe o que é, então eu tenho muito medo. E daí ela pegou e foi pra casa. No dia seguinte, ela foi à clínica da família e aí ela fez o teste e testou positivo. Na hora ela me ligou, eu fiquei assim, um pouco abalada, vou confessar pra vocês, só que a gente não quer demonstrar, né? Porém, nós estávamos confiantes de que ficaria somente naquilo que ela já estava sentindo. No mesmo dia que ela me ligou falando que testou positivo, eu peguei o Enzo e fui à clínica da família aqui mais próximo da minha casa pra poder também estar fazendo o teste. E o nosso teste, ele deu negativo. Passaram seis horas, foi o dia seguinte, e aí a minha mãe começou a sentir febre, começou a sentir mal. E a gente só podendo manter o contato pelo telefone, por videochamada, eu tava muito preocupada porque a gente, como não podia ter contato, era muito difícil porque ela mora sozinha. Enfim, a minha cabeça ficou a mil. Só que aí, no dia seguinte, ela começou a passar muito mal. Ela chegou aí na clínica da família de novo, foi passando os dias, ela pegou e me ligou, dizendo que ia novamente ao pronto-socorro, porque ela não estava se sentindo muito bem. E daí ela foi ao pronto-socorro, chegando lá, ela passou mal e desmaiou. Eles levaram ela pra enfermaria, deram um soro a ela, porque ela estava muito fraca, e depois pegaram e liberaram ela pra ir pra casa. Ela saiu de lá se sentindo mais forte, até comentou comigo que por ter ficado no soro, ela se sentiu melhor. E a gente acreditou que ela não ia mais ficar da maneira que ela estava, né? Só que aí, passou um, dois dias, ela passou mal novamente. E ela foi à clínica da família, chegando lá não tinha médico, e quando ela chegou lá, ela simplesmente começou a passar mal. Só que nesse meio tempo que ela passou mal, não prestaram socorro a ela. E aí apareceu um anjo, que a gente fala, que é uma pessoa enviada por Deus, que foi lá e socorreu ela. O nome da pessoa é até Catiúcia, uma pessoa que a gente é muito grata. Ela não se preocupou se minha mãe estava com Covid ou se não. Ela pegou a minha mãe, colocou a minha mãe dentro da condução, e foi junto com ela à UPA, que é a unidade de pronto-socorro aqui da nossa região. Chegando lá, a Catiúcia me ligou, falando que minha mãe estava lá, passando bastante mal, e que não iria sair de lá enquanto algum familiar não chegasse. Enfim, eu já estava me organizando aqui em casa, estava preparando comida e arrumando as crianças, porque eu ia deixar eles com os meus sogros, para eu poder correr atrás de um raio-x para ela. Mas aí, como a Catiúcia me ligou, eu decidi pegar e ir até a UPA, para poder ver o que estava acontecendo. Agordei minha mãe ser liberada, fui com ela até em casa, tomei todas as medidas, usei máscara, usei álcool em gel, não fiquei muito próximo, tentei o máximo possível me cuidar, porque eu sabia que eu também tinha os meus filhos dentro de casa, e a minha família, né? Mas de forma nenhuma, eu poderia deixar minha mãe sozinha. Eu deixei ela em casa, vi se tinha alguma coisa para ela poder comer, ainda tinha comida que eu havia feito, e havia levado para ela. Então, eu peguei e vim embora para a minha casa. Só que chegando em casa, ela havia passado mal novamente. Então, quando foi na parte da noite, eu decidi chamar o Uber para ela, e para mim, para poder levar ela ao hospital. Eu só sei, gente, que chegando lá no hospital, ela desmaiou mais uma vez, inclusive o olho dela também ficou roxo, porque ela bateu com o olho, e ficou muito roxo, não ficou nada legal. Passaram o soro para ela, e ela foi liberada mais uma vez. E aí, ela foi para casa, e a nossa preocupação só foi piorando. Ela tomava as medicações, tinha uma alimentação boa, saudável, e as coisas só iam piorando. Quando chegou na outra semana, eu liguei para ela, e falei que eu estava indo ao sacolão, e ao mercado, comprar algumas coisas, para poder deixar lá no portão dela, para ela. Só que quando eu saí de casa, eu já não estava me sentindo muito bem. E chegando lá no mercado, eu decidi pegar as coisas, e levei lá na casa dela, e chegando lá na casa dela, eu comecei a me sentir muito mal. Quando eu saí da casa dela, eu vim direto para a minha casa, porque eu não estava aguentando ficar na rua, não estava aguentando. Quando eu cheguei em casa, eu estava sentindo uma fraqueza muito grande, que a única coisa que eu consegui fazer, foi pedir uma quentinha, para a gente poder almoçar, estava eu e as crianças sozinhas. E aí eu deitei na cama, liguei para o Rodrigo, e pedi ele, para que ele saísse do trabalho, o mais rápido possível, e viesse para casa me socorrer, porque eu não estava nada bem. Quando ele chegou em casa, a gente decidiu ir à clínica da família, e todos nós fizemos o teste. Eu, o Rodrigo, Enzo, que tem 9 anos, a Esther, que tem 8 anos, e a Isabela, minha filha mais nova, que tem 1 aninho. A gente fez aquele teste do cotonete, que o resultado saiu bem rápido, e o primeiro resultado a sair foi do Enzo. O Enzo testou logo positivo, e ficou uma lista bem forte. Gente, eu não sei nem o que pensar, eu só sei que na hora de Isabel, eu comecei a chorar, porque o Enzo era a pessoa que eu mais tinha medo, porque ele tem bronquite, né? E aí, logo em seguida, o meu também testou positivo, fiz no da Isabela, a Isabela também testou positivo, minha filha de 1 ano, o Rodrigo também testou positivo, e a única pessoa que deu negativo, eles, inclusive, refizeram o teste, para poder ter certeza, foi a Esther. A Esther deu negativo. E aí, a gente teve que tomar as nossas atitudes rápidas, para a gente poder se cuidar. Nesse período, quando eu fui até a minha mãe, todas as vezes que ela teve que ir ao hospital, que foi, na verdade, umas três vezes, eu tive que deixar as crianças com a minha sogra. Então, a minha sogra e o meu sogro também tiveram que fazer o teste, e eles também testaram positivo. Interessante falar que, quando eu estava lá na sala da médica, eu perguntei a ela, se eu poderia pegar a minha mãe, e levar para a minha casa, para todo mundo se cuidar, já que estava todo mundo com a mesma coisa, então, ela pegou e permitiu, ela falou que eu poderia sim. E aí, tomamos a decisão, de que todos viriam para cá, para casa, para a gente poder se cuidar, e ser algo assim, onde todos passariam juntos. Como eu havia explicado, também, a situação da minha mãe, para a médica, que me atendeu, aqui na clínica da família, perto da minha casa, ela falou para mim, que a minha mãe, já deveria ter passado, por um raio-x, ou uma tomografia, onde não fizeram. E aí, ela pediu, para que eu levasse a minha mãe, no dia seguinte, para ela poder avaliar, e conforme for, ela iria encaminhar a minha mãe, para o hospital de referência, lá de Acari, daqui do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome, Ronaldo Gazola, o nome do hospital. A noite que minha mãe, passou aqui em casa, não foi uma noite nada tranquila, porque, ela tossia, muito, muito mesmo, e era uma tosse, que me tirava o sossego, era uma tosse, que eu ficava muito preocupada. Mas, a todo momento, a gente coloca, nossas vidas, nas mãos de Deus, a nossa família, nas mãos de Deus. E por mais que a gente tenha medo, porque a gente é falho, nós somos humanos, a gente mantém a nossa confiança em Deus. No outro dia, como eu não estava tão bem, o Rodrigo levou a minha mãe à clínica da família, e chegando lá, a médica avaliou, e decidiu que ela deveria ser internada. No momento em que eu recebi essa notícia, eu tive um misto de emoção. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito preocupada, eu fiquei também aliviada, porque em casa, nós já não sabíamos mais o que fazer. E no hospital, a gente tinha uma esperança, em que eles pudessem, é, estar administrando alguns medicamentos, que ela pudesse melhorar rápido. E a médica havia me falado, que geralmente as pessoas que ela mandava lá, para esse hospital, que é um hospital de referência, é, ficava no máximo, cinco dias. Eu só sei que minha mãe me fala, que se ela não fosse nesse dia, para a clínica da família, e se ela não fosse internada hoje, ela não estaria mais aqui. Porque, ela não estava conseguindo mais respirar direito, ela estava passando muito, muito mal. E, a todo momento, a minha mãe ali no hospital, ela me conta que, ela teve uma ligação muito forte com Deus. Ela falou que ela chegou no hospital, com muito medo. E ela pedia muito a Deus por misericórdia, mas que chegou um momento, que ela começou a ter uma paz dentro dela. E ela sentiu que era Deus, acalmando ela. E eu lembro do dia, que eu liguei para ela, em chamada de vídeo, e ela falava assim para mim, tá tudo bem, tá tranquilo, eu tô calma, eu não tô nervosa. E ela falou que, nesse momento, foi um momento, onde ela já tinha recebido, essa paz, sabe? Uma paz espiritual, que Deus estava dando a ela, para ela não se desesperar. Particularmente falando, esse dia, que minha mãe foi internada, foi o pior dia para mim, porque foi quando, eu comecei a passar, muito, muito mal. Eu comecei a sentir muita falta de ar, muito cansaço, um cansaço extremo, gente. São sintomas que eu nunca senti na minha vida, e de verdade, eu não desejo isso para ninguém. Eu sentia no meu braço, eu sentia na minha carne, a força indo embora. E eu não conseguia nem falar direito. As pessoas falavam comigo, meu esposo falava comigo, as crianças falavam comigo, tinha gente me mandando mensagem, eu não conseguia nem olhar no telefone, de tão mal que eu estava me sentindo. E eu começando a sentir muita falta de ar, e uma pressão muito forte no meu peito, muito forte. E eu comecei a reclamar misericórdia, Deus falava assim, eu tenho misericórdia, desce com a sua graça sobre mim, sobre a minha família, porque tudo que nós deveríamos estar fazendo, nós já estávamos fazendo, porque era se medicando, se alimentando bem, tomando bastante líquido, enfim. Só que chegou na parte da noite, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal mesmo. E eu lembro que o Rodrigo, ele foi até pegar o oxímetro com a minha amiga Juliana, que também sou muito, muito grata, por ter nos ajudado nesse momento. E a minha saturação, ela estava boa, estava em 98, então o problema não era a saturação. Mas aí ela falou, Priscila, deita de bruxo, sem travesseiro, para ver se você melhora essa sua respiração. E foi o que eu fiz. Eu senti um pouco melhor, porém ainda estava sentindo uma pressão muito forte, muito forte no meu peito. E eu lembro que foi um momento onde, de fato, gente, eu senti como se fosse a morte perto de mim. E naquele momento, só passava na minha cabeça, que já havia chegado a minha hora, sabe? É muito louco. Às vezes falando para vocês, não passa o sentimento que eu tive. Às vezes não, eu tenho certeza que não vai passar para vocês o sentimento que eu tive, mas foi algo muito assustador, para ser bem sincero. E ali, eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, me deixa viver mais. Eu quero poder viver mais com a minha família. Eu quero poder viver mais ao lado dos meus. Mas me deixa, pelo menos, chegar até amanhã para poder eu ir para a clínica da família, porque eu não queria ir para o hospital que tem aqui próximo de casa, sabe? O Rodrigo, ele me deu um calmante, que era até a mãe dele, porque eu não estava conseguindo dormir, eu estava me sentindo muito desesperada. E aí, eu dormi, eu apaguei, gente, eu apaguei. Quando chegou no outro dia, eu acordei muito grogue, muito grogue mesmo, mas foi também por conta do efeito do remédio. A gente foi até a clínica da família, ele me levou até a clínica da família, eu estava bem, sabe, por conta do remédio. Eles me colocaram no oxigênio, eu falei que eu estava sentindo muita falta de ar, e a médica foi conversando comigo, até que ela me falou que isso não era da doença em si, que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E de fato, eu já tive outras crises de ansiedade, mas nunca tão forte quanto essa. E ali, caiu a ficha de que realmente eu precisaria me acalmar, de que realmente eu precisaria trabalhar o meu psicológico, se caso eu quisesse sair dessa. Essa doença é uma doença muito complicada, porque além dela mexer com a sua carne, ela mexe muito com o seu psicológico. E se você não estiver com o teu psicológico bom, e se você não quiser, não tiver força de vontade, e buscar força da onde você não tem, é muito difícil você vencer. Porque para você melhorar em tudo, primeiramente, a sua cabeça, ela precisa estar boa. E você precisa buscar forças espirituais, que no meu caso, minhas forças vinham do Senhor. E foi nele que eu comecei a buscar forças. E naquele dia, ela me passou um maciflora, que não é muito forte, mas que foi melhorando a minha situação. E ali, eu comecei a melhorar psicologicamente falando. Ainda tinha alguns sintomas carnais, mas o meu psicológico já estava melhorando, porque ali eu entendi que eu precisava estar educando a minha cabeça para aquele momento que a gente estava passando. E então, eu comecei a me fortalecer em Deus. Eu já estava lendo esse livro aqui, que é da Gabriela Lopes. O nome dele é Não é só caos, há um recomeço. E quando eu comecei a ler esse livro, eu estava ligando esse livro às coisas que aconteceram no meu passado. E eu li esse livro de forma assim, nossa senhora, muito obrigada por tudo que eu passei, porque tudo que eu estou lendo aqui são coisas que o Senhor tem me fortalecido a cada dia. E eu não estava passando por uma fase de provação quando eu comecei a ler esse livro. Eu estava passando por um processo tranquilo, minha vida estava tranquila. E quando nós testamos positivo, e eu comecei a voltar a ler, porque logo no início eu tinha dado uma parada, por conta das minhas condições físicas, eu comecei a entender que Deus tem seus meios de trabalhar. E esse livro não foi para me recordar sobre o que eu passei. Esse livro, eu ainda não terminei de ler ele, porque ele é em estilo devocional, mas esse livro me deu a força diária de que eu precisava para poder levantar a minha cabeça, buscar pela minha melhora e buscar pela melhora da minha família. E foi nisso que eu me fortaleci. E durante esses dias que nós estávamos aqui em casa, eu comecei a ter forças para poder fazer a comida da gente, para poder cuidar dos meus sogros, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. Graças a Deus, o Enzo e a Isabela, eles não tiveram praticamente sintomas nenhum. O Enzo, ele teve um pouquinho só de coriza, muito pouco. E a Isabela, ela teve um pouco de coriza e teve febre também, mas foi algo muito rápido. O Enzo, que é quem eu tinha mais preocupação, ele foi praticamente assintomático. Voltando à minha mãe, a minha mãe, ela teve alta depois de quatro dias para a honra e glória do Senhor. Em muitos momentos, eu pensei que eu ia perder a minha mãe, mas a misericórdia do Senhor, ela foi, mais uma vez, muito grande nas nossas vidas e nos provou, Deus nos provou que Ele estava conosco a todo momento. Os meus sogros também tiveram bastante sintomas, foi um tratamento muito difícil, muito delicado, mas com a misericórdia de Deus, nós conseguimos vencer. Hoje eu estou aqui para poder contar meu testemunho para vocês de que Deus, Ele esteve conosco a todo momento. Deus, Ele nos ama de forma grandiosa. E hoje eu estava conversando com a minha cunhada e ela me falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu queria passar para vocês. A gente sabe que essa doença levou muitas pessoas e talvez você possa ser alguém que está chorando por uma pessoa que você perdeu por conta dessa doença. Mas saiba que da mesma forma que Deus nos amou, nos tirando dessa doença, não nos deixando perder ninguém, isso não significa que Ele deixou de amar você e nem a pessoa que se foi. O Senhor, Ele ama você e Ele ama a pessoa que se foi da mesma forma. Porém, Deus tem o tempo certo para cada um de nós aqui na Terra. É muito difícil e complicado tentar entender os planos do Senhor. Se eu posso te dar um conselho é que não tente entender. Tem coisas que a gente nunca vai compreender, mas se apegue às coisas boas que você e seu ente querido viveram e saiba que o grande milagre hoje é você. E eu sei que possa ser difícil para você nesse momento estar lembrando de alguém que se foi que você gostaria que estivesse ao seu lado, mas saiba que Deus Ele vai te sustentar, Ele vai te reerguer e Ele está te dando um novo recomeço assim como deu para mim e para a minha família. Hoje eu falo para vocês que quem passa por essa doença não tem como sair igual independente se você crer em Deus ou não. Não tem como você passar por um processo difícil desse e sair igual como você iniciou. Não tem como. Algo dentro de você vai mudar. Eu quero deixar uma frase para você que hoje eu li no meu devocional aqui no livro da Gabriela Lopes e que me marcou muito que diz assim nos seus piores dias você vai viver os seus maiores milagres. Creia nisso porque eu estou vivendo um recomeço da parte do Senhor. Eu e minha casa estamos em gratidão a Deus por ter passado por essa fase difícil porque em tudo devemos dar graça e por ter saído dela para poder estar aqui dando meu testemunho ou a você. Eu espero que esse vídeo de alguma forma edifique a sua vida e edifique a sua fé. E é isso, gente. Se vocês quiserem continuar aqui no meu canal assistindo muitos outros vídeos eu quero te pedir que você se inscreva aqui embaixo. Não esquece de deixar seu comentário. Fiquem com Deus. Beijocos da Tri. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.